Bom, serei direto, prático, assertivo, como eu sempre tento ser, a gente vai falar hoje do desencarne, o que aconteceu hoje de Marília Mendonça aos 26 anos, no dia 5 de novembro de 2021, em decorrência de uma queda de avião, indo para uma cidade no interior de Minas, ela desencarnou na companhia de outras pessoas, Marília Mendonça era uma artista muito famosa, talvez, muito provavelmente no auge da carreira, e o meu objetivo aqui é tentar contribuir para o consolo para as pessoas que estão muito afetadas, milhões, milhares de pessoas, muito provavelmente milhões, ela era muito amada Brasil afora, até no exterior, por conta da sua arte, da sua alegria de viver, dos seus bons exemplos, das pessoas que receberam a ajuda dela, de várias formas, a ideia é usar aqui, nessa fala, a grande ferramenta da doutrina espírita, que explica, que consola, que conforta, que dá esperança, mesmo em momentos tão difíceis. Bom, quando uma grande personalidade desencarna, morre, gera-se uma onda de comoção que pode virar, em alguns casos que foram registrados, histeria, pessoas que não têm autocontrole, aquelas pessoas que, entre aspas, amam demais, e mediante uma situação dessa de perda de um ente querido, de uma pessoa que admira, algumas pessoas, elas podem cometer desatinos. Há muitos anos atrás, quando a atriz Marilyn Monroe, ela falece por ingestão de entorpecentes, barbitúricos, etc. Ela foi considerada suicida. E é associada a esse fato triste, muitos suicídios de pessoas pelo mundo afora, muitos destes fãs de Marilyn Monroe. Há outros relatos também. A ponto da Organização Mundial de Saúde, recomendar que não se fale na forma de suicídio das pessoas pela mídia. Só que no Brasil, a gente tem um mau costume muito grande de alguns veículos de informação, tanto pela internet, Facebook, YouTube, agora está tendo uma enxurrada de informações conflitantes, valorizando o sofrimento. E o meu apelo, esse canal não é monetizado, o meu apelo é para a gente usar o bom senso, amparar as pessoas que estão mais afetadas, amparar os familiares dos envolvidos nesse acidente terrível, não julgar. Aí alguém vai dizer assim, mas Tiago estava no planejamento reencarnatório dessa menina morrer tão jovem. De que adianta a gente se dedicar a isso? O que isso vai acrescentar? A gente vai questionar Deus? A gente não conhece a trajetória espiritual de Marília Mendonça e das pessoas que faleceram nesse desastre. A gente sabe que eram boas pessoas imperfeitas, mas boas pessoas que estavam trabalhando, produzindo. No caso dela, posso afirmar, ela era responsável por muitos empregos. E agora? Olha o desespero que tantas pessoas agora estão se lançando. Por afeição, por medo de perder o seu trabalho. Muitas pessoas estão desenvolvendo agora ódio, porque foi uma falha mecânica, porque alguém não viu. Foi uma falha humana, porque o piloto dormiu. Vão procurar culpar alguém. E é claro, deve ser pesquisado, a polícia deve agir. Não devemos apontar culpados. Esse é um papel da polícia. A gente vive uma mídia hoje que crucifica e quando percebe que foi feito um equívoco, alguém já foi condenado pela opinião pública. E como é que fica a cabeça daquela pessoa? A doutrina espírita nos orienta a ter prudência nas nossas ações e nos nossos pensamentos. A doutrina espírita não impede a gente de sentir dor, de sofrer, mas ela nos ensina a sofrer bem. O que aquelas pessoas vitimadas pelo acidente de avião precisam agora? Boas vibrações. Boas vibrações. Certamente, os espíritos comprometidos com o bem, os servos do Cristo, já providenciaram que Marília Mendonça e aqueles outros já fossem levados para instâncias superiores de amparo, de consolo, de tratamento espiritual. Mas a gente ainda precisa vibrar positivamente, como falei, pelos familiares, por aqueles fãs que estão mais afetados por várias razões justas. A gente precisa agora formar uma corrente de luz para garantir que as vibrações tóxicas, as vibrações deletérias não atinjam os recém-desencarnados e que essas mesmas vibrações tóxicas não irradiem sobre os mais afetados que estão reencarnados ainda, os vivos, que permaneceram. A gente pode mandar energia boa e ruim para simplificar para quem a gente quiser. Agora é da gente mandar energia boa. O fato infeliz já aconteceu. A gente chegou a precisar se relacionar com esse fato. Então, eu faço um convite a você que está assistindo a fazer uma prece por Marília Mendonça, por aqueles vitimados no avião também, por aqueles que permaneceram parentes, amores, amigos, conhecidos, fãs. E também eu peço para a inclusão nessa prece por todos aqueles que sofrem os acidentes nas estradas, nas ruas. É assim que a gente cresce, assim que a gente é útil à sociedade, já que a gente não é polícia para investigar lá, já que a gente não conhece diretamente os familiares para estender uma mão amiga. A gente vibra positivamente. É a caridade moral que a gente encontra no Evangelho do Cristo, que a gente encontra em quase todas as linhas da codificação espírita. Essa é a caridade moral. Uma prece, uma vibração positiva. Agora, é a hora que eles permaneçam na luz do Cristo.